Vamos às 11 horas, 22 minutos, vamos dar um pulo lá em Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande. Lá está ele, Gerson Wassoff. Gerson, vamos... Bom dia, primeiramente, né? Bom dia pra vocês, tá? Pra todos aí, três vagos também. Falta de educação na minha parte, né, rapaz? Já sai estropelando, não fala nem bom dia pra vocês, não fala nada. Ô, Gerson, eu queria, antes de você falar da sua pauta, eu queria saber, rapaz, choveu por aí? Como é que está a situação do clima aí em Campo Grande? É, antes que a unidade, que o pessoal deu uma animada aqui, viu, Israel, ontem e hoje choveu um pouquinho aqui em Campo Grande, que já melhorou um pouquinho a umidade aqui do ar. A gente sabe, a gente tem falado nessas últimas semanas que o tempo aqui, além de quente, estava também muito seco. Então, agora, a umidade melhorou um pouquinho por aqui. Agora, a umidade está em torno de 57%. Nas últimas semanas, a umidade chegou até 16% aqui em Campo Grande. Então, estava muito preocupante mesmo essa pouca humildade do ar aqui em Campo Grande. Mas agora, como eu te disse, choveu um pouquinho, melhorou já acima de 50%. Já ajuda melhor a respirar. Quem tem rinite, essas alergias também, o tempo seco atrapalha bastante. E agora, aqui em Campo Grande, 25 graus. E a expectativa aqui é de ficar fresquinho hoje por aqui mesmo. De 25 a 20 graus são as máximas e mínimas esperadas para a capital. Três Lagos. Na capital já choveu, hein? Já caiu aquela água para amenizar aí esse tempo seco que acaba atrapalhando os sistemas respiratórios. Principalmente daqueles que têm alergia. Assim como eu, este animalzinho de grande porte com quem vos fala. Muito bem, seu Gerson, vamos direto então aos destaques. Porque o governo do estado suspendeu as licenças no Pantanal. Que licença é essa, Gerson? Isso mesmo, velho. São licenças para desmatamento lá no Pantanal. Ontem o governador do estado se reuniu com autoridades do meio ambiente, também outros políticos, lá no Parque Estadual do Prós, aqui na capital, para discutir então a situação do Pantanal. O que eles querem é uma nova legislação para o bioma aqui em Mato Grosso do Sul. E lá, após a reunião com autoridades, o governador do estado, Eduardo Ríbel, falou sobre a decisão feita nessa reunião, nesse encontro. Que é suspender, a partir ainda dessa semana, a partir de quarta-feira, licenças de supressão no Pantanal por tempo indeterminado, até que seja criada uma nova legislação para o bioma aqui em Mato Grosso do Sul. Essa decisão, ela vem após uma articulação com a bancada federal. Então, deputados federais de Mato Grosso do Sul também estavam lá, para atender também o pedido do Ministério do Meio Ambiente para diminuir o desmatamento na região. E após o prazo de dois meses dado pelo gestor estadual, o pedido então será entregue à Assembleia Legislativa, onde discussões necessárias serão feitas para a criação da chamada primeira lei do Pantanal. Então, agora, o governador vai oficialmente elaborar um projeto e um pedido para a Assembleia Legislativa, para eles criarem, então, uma lei do Pantanal. Quando esse pedido for, em até dois meses, for enviado para a Assembleia, por lá vai ficar por tempo indeterminado. Serão feitas aí, como a gente sempre acompanha, em assuntos importantes. Serão feitas audiências públicas com autoridades do tema, com especialistas, para entender o que pode ser feito para diminuir o desmatamento no Pantanal. Então, essa será, então, a chamada primeira lei do Pantanal que está sendo desenvolvida aqui em Campo Grande. A gente espera que o quanto antes isso seja feito. Não tem um prazo, porque a gente sabe que um assunto importante como esse demora por conta das discussões, mas então a gente espera que isso seja feito o quanto antes. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gerson Claro, do PT, também estava lá na Assembleia, desculpe, também estava lá no Parque do Prosa, também participou da reunião e disse que quando esse assunto for para a Assembleia, assim que o governador enviar esse pedido, então as discussões serão feitas com a maior responsabilidade possível. A gente sabe que todos os deputados estarão empenhados nesse assunto, que é um assunto importante não só para Mato Grosso do Sul, mas também para todo o Brasil, Israel.